108 led 25 watts de potência 110 220 bivolt vem com a alça para você pendurar e é isso tem muita gente que quer comprar esse produto e às vezes tem medo de comprar por não saber achar difícil configurar pessoal prática e fácil só dois botões para você configurar esse produto lembrando para vocês que abaixo desse vídeo vai estar o link da nossa loja você pode adquirir esse tipo de produto uma variedade de iluminação e eletrônico tá vamos lá para configuração esse botão aqui na cor azul simplesmente para a velocidade dos leds se aumenta e diminui a velocidade dos leds aumentar até ele chegar a esse ponto ou botão na cor vermelha ele tem três funções modo automático conforme tá aí modo dj e sensibilidade dos leds na batida do som vou deixar aqui vou colocar na ritmo dj o ritmo dj esse aí ó olha como é que funciona mesmo então você pode configurar aqui na batida do som conforme a altura do som você vai usar vou usar um som baixo você vem aqui configura a sensibilidade da forma que você vai usar vou usar um som alto a mesma forma você pode configurar conforme as batidas do som você vai usar tem esse botão aqui na cor vermelha tem três modos sensibilidade dos leds que é isso aqui modo dj que é isso que tá aqui também e modo automático que é isso aqui ó modo automático onde também você pode estar controlando a velocidade e deixar sua festa sua balada da forma que você quiser pessoas configuração desse produto é essa não tem muita configuração e lembrando aí para vocês que a gente também tem ele na cor flash branca que é esse aqui também temos ele na cor rgb que a formação de três cores o azul vermelho e o verde não quer e no flash branco você vai adquirir na cor rgb tá bom então temos dois tipos de produto vou mais uma vez aqui nos botões tá pessoal botão azul velocidade dos leds ó ó botão azul velocidade dos leds ó vou mudar para modo dj chegou aqui ó mudou para modo dj sensibilidade ó ó não tá aqui ó sensibilidade então você vai ajustar essa sensibilidade aqui conforme a altura do som você vai usar tal não quer modo dj simplesmente você vai voltar aqui ó o modo automático e também pode configurar aqui ó a velocidade dos leds da forma que você achar melhor ou quem quiser comprar esse produto é só acessar o link aí abaixo que abaixo esse vídeo vai estar o link da nossa loja onde você vai encontrar esse tipo de produto uma variação de iluminação e eletrônicos e presente e muito mais e quem gostou do pequeno vídeo da pequenas indicação deixa seu joinha se inscreve no canal estamos sempre postando novidade do mundo eletrônico valeu até o próximo vídeo aperta o sininho aí para você não perder nenhuma novidade de vídeos novos valeu